Boa tarde pessoal, aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaiano. Pessoal, aqui é uma crítica que eu vou fazer ao presidente fake, senhor Jorge Salgado. Quando todos sabiam, quando na eleição do dia 7 de novembro, o Levin ganhou pelo sócio, o Jorge Salgado foi o segundo colocado e perdeu a eleição. E todos sabem que naquele dia dali, o Levin tinha um projeto para imediato o Vasco se tornar uma grande potência no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Tinha o investimento de um empréstimo de R$ 800 bilhões já para o Vasco, quitar algumas partes de dívida, quitar salários de jogadores e trazer um elenco de jogadores de porte internacional. Ali naquela época tinha o Balotelli, tinha o Diolvinco, tinha os jogadores que podiam suprir ali algumas carências no clube na época e o Vasco hoje podia estar em uma outra situação. E todos sabiam que Jorge Salgado entrou ali com interesses próprios. O Vasco debia a ele R$ 3 bilhões, que hoje se tornou juros de R$ 5 bilhões e foi para R$ 8 bilhões. Tanto é que a primeira entrevista do Jorge Salgado foi falar justamente que o primeiro aporte financeiro do clube era pagar credores. E um dos credores é ele mesmo. Como um time vai jogar desse jeito, como os jogadores vão se doar pelo clube de uma tal maneira, tendo um presidente fake, todo mundo sabe, desse jeito, falando em entrevista, dessa forma, como os jogadores iam se comportar. E agora vocês sabem que ele fez um, ontem falou, que já tem um projeto para o Vasco na Série B. Não é novidade, porque a intenção dessas pessoas era levar o Vasco na Série B. O Vasco na Série B, o que eles queriam? Enxugar a folha de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões. Você estando na Série B, você pode fazer R$ 2 bilhões com jogadores limitados. O Vasco não ia ter essa visibilidade no futebol estando na Série B. Então, R$ 2 bilhões para eles, eles queriam enxugar a folha para R$ 2 bilhões e essa é a intenção. O Vasco na Série B é melhor para eles. Para sobrar grana, para outro tipo de coisa, não sei o que é. Dizem que há austeridade. Essa austeridade burra já vem de 20 anos. Vocês não entendem? Isso que o Jorge Salgado falou, um projeto para a Série B, já vinha do dia 7. Porque eles não entraram para ajudar o Vasco da Gama. E sim para interesses pessoais de cada um dessa galera que entrou aí pela porta dos fundos do clube. Passamos na situação crítica. Infelizmente, o Vasco está aí, à porta de um quarto rebaixamento. Com uma gestão golpista, que está levando o Vasco à Série B. E a intenção deles, toda ela, foi dessa forma, lá no começo, levar o Vasco à Série B. Tanto o pessoal do Salgado, quanto o pessoal do Breit, quanto o pessoal da Rede Globo de televisão. O interesse deles é diminuir o custo do Vasco. O Vasco pede, tipo assim, R$ 4 milhões. Se você caísse para uma Série B, seriam quantos? Cairia quase por três vezes, gente. Ia ganhar um milhão. Isso é só uma suposição, tá galera? É isso que eles querem fazer. Tanto a mídia suja, como o Jorge Salgado. Levando ao Vasco, ao caos total. O Vasco caindo para uma Série B, dificilmente, numa gestão dessa aí fake, volta de novo para a Série A. Caso aí o Cruzeiro. Todos sabem que não subiu. Da mesma forma. Isso é uma crítica que eu faço aqui. Porque meu canal aqui foi para ser oposição a esses caras. Esperam ainda que a justiça seja feita no TJ. O processo aí do pessoal do Templaves, do seu herói, que ontem esteve no meu canal. Deu um verdadeiro show. Explicando tudo o que possa acontecer agora, brevemente. Se Deus quiser, ainda levando leve a presidência do clube. Seja na Série A ou B. Então, galera, minha crítica foi essa. O que aconteceu ontem do Jorge Salgado falar de projeto do Vasco para a Série B, não é novidade para ninguém. Isso era a intenção deles desde a época que eles fizeram o golpe no dia 7. Essa é a grande realidade. Infelizmente, vai trazer jogadores como o Chico, como o Lucas Crispim, que já jogou aqui no Vasco. Foi fracasso em 2014. Jogou até uma Série B. Vai trazer o Serginho. Vai trazer o jogador lá do Goiás, que não sei se é reserva. Esses são jogadores do Vasco. Para jogar uma Série B, a folha caindo. A intenção deles era essa. Se você está diminuindo uma folha, você não pode jogar uma Série A. Deu para se ligar nisso? Se eles queriam diminuir a folha, todo mundo sabia que a intenção deles era derrubar o Vasco. Derrubar o Vasco para o Vasco cair para uma Série B. E aí a folha salarial realmente vai cair. Você não tinha como trazer jogadores de novo jogando uma Série B. Jorge Salgado, olha, você está conseguindo levar o Vasco a um quarto rebaixamento. E você vai ficar com essa imagem. Além do presidente que está ilegalmente aí, ilegalmente, você está ilegalmente aí, porque a eleição do dia 7 foi dada por Lerner, a justiça deu para vocês. Porque todo mundo sabe o que aconteceu na justiça para dar causa para você. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então você está com um presidente ilegal e rebaixando o Vasco a Série B. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. O torcedor cruzmaltino não aceita você. 85% te rejeitam por ser um presidente golpista. Um presidente que entrou perdendo uma eleição no dia 7. E ganha uma eleição numa enquete online toda irregular, aonde não tem lista de votantes. Aonde se viu você ter uma eleição sem ter lista de votantes. Que foi uma enquete que botou CPFs expostas. Que pode trazer prejuízo ao clube no futuro. Jorge Salgado, realmente você manchou a imagem do clube de regata de Vasco da Gama e principalmente a sua imagem. Se você tinha uma imagem de lá atrás, de um grande velho emérito do clube, você se manchou com isso tudo que você está fazendo aí em apenas em uma eleição. Em menos de três meses. Pessoal, se inscrevam no canal Russo Vascaíno. Aqui é Márcio Russo. Tamo junto. Saudações. É a crítica tem que engolir. É essa mesmo. Meu canal é pra isso. Pra defender essa instituição e a torcida cruzmaltina. Saudações. Boa tarde. Se inscrevam no canal. Russo Vascaíno. Saudações a todos. Grande abraço. Boa tarde. Fui. Valeu, galera. Valeu. Tchau.